Gurida, é o seguinte, vamos dar continuidade aqui aos vlogs que eu tenho vontade de fazer E já falando em vlog e falando em gameplay também E eu fiquei pensando, eu fiquei assim, me imaginando como é que seria as coisas daqui pra frente O que eu ia fazer de conteúdo pro canal, no que seria o conteúdo, como seria, né? Aí fiquei pensando, só tem aquele vlog lá da volta do canal e tudo mais Agora eu, passado esses dois dias, eu fiquei pensando aqui e eu quero dar um sentido correto pra casa do Alien Até porque eu estou começando, tá? Já é oficial que eu cortei as séries, tá? Porque séries só serve pra canais grandes Canais pequenos, como a casa do Alien, não fazem séries de jogo nenhum Porque ninguém, ninguém mesmo vai assistir um detonado com você, ok? Eu tenho um detonado de Resident Evil Zero, muito bom, muito bom mesmo aqui no meu canal Quem quiser conferir, vai tá aí nas playlists aí, muito bom mesmo E cara, o feedback foi muito estranho, não foi tão legal assim Então, pensando nisso, eu resolvi fazer gameplays tipo assim Eu tô jogando um jogo, por exemplo, eu tô jogando, até tava jogando agora há pouco tempo, ó Devil Item, tá? Joguei, como vir foi na... Foi na sexta-feira, eu postei Devil Item E cara, é assim que vai ser Posto um joguinho aqui, um joguinho acolá E eu comprei The Witcher também, vou postar The Witcher É, eu jogando ali pela primeira vez, aquela coisa toda Mortal Kombat, Resident Evil O que eu quero fazer é Postar aleatoriamente as gameplays, ok? Não assim no sentido sério É o que me der vontade, o jogo vai jogar tal jogo Vou lá e posto e jogo com a galera, com o FCK e tudo mais Sobre os vlogs, cara Eu gosto muito de fazer vlog E eu quero fazer vlog pelo menos Umas três, quatro vezes por semana, cara Ó, por, por semana Por semana, cara Eu abordo um assunto, a gente conversa aqui E é isso daí Eu gosto muito, eu me sinto muito, muito satisfeito Muito, muito feliz de poder trazer esse tipo de conteúdo aqui pro canal Então tá, vamos fazer o resumão ali Gameplays aleatórias Que seja qual jogo, seja qual videogame for E vlogs falando de vários assuntos, ok? E os meus vlogs são bem misturadinhos, né? Já encerrando esse assunto Partindo pra outro assunto Você pode perceber que a Casa do Ale é bem decorada, né? Essa parte, aqui tem uma prateleira Aqui tem outra Aqui tem um pôster Aqui tem outro pôster E... Essa partezinha aqui, ó Ah, meu Deus, não consigo focar Essa aqui Eu queria botar um desses aqui, ó Tá? Isso aqui é um All Street Poster É uma loja que tem... Acho que ela tem em todo o Brasil, não sei Eu sei que em Porto Alegre tem E eu sempre compro, né? Aqui, essa é a All Street Essa é a All Street Aqui tem uma... Tem o do GTA 5 Que lá em cima tem o do Dragon Ball Eu vou mostrar pra vocês Vou tirar foto no Instagram Na verdade já tem no Instagram esses quadros, ok? E... Eu gosto muito de botar pôster também, né? E eu quero mostrar pra vocês Alguns pôster que eu tenho que estão sobrando, cara E eu queria saber de vocês E seria legal Onde eu poderia botar esses pôster, cara? Eu vou mostrar pra vocês aqui Inclusive tem um do Resident Evil Sete, cara Que eu não tive coragem de botar, cara Não, sério mesmo Não tem como eu trabalhar Editar Gravar gameplay com esse negócio aqui, cara Vocês vão ver Vocês vão ver Cara Gurizada Olha que parada mais assustadora Olha essa coisa mais louca isso É os Bakers, cara Naquela cena onde eles Estão alimentando, né? O Ethan Ceninha louca Mas é uma coisa muito assustadora, cara Olha isso Deixa eu botar pra vocês verem Cara, não dá Não dá, cara Olha essa vega, velho Peraí, deixa eu mostrar aqui pra vocês Caralho Olha isso Caraca, cara Não tem como E esse pôster Veio na revista Playstation E na revista Playstation Sempre vem outro pôster, ó Esse aqui é do Wattox 2, ó Vou mostrar pra vocês aqui Tá vendo, ó O Wattox 2 Não sei onde eu vou Botar ele aqui na Game Room Não sei Nem sei se eu vou botar A minha vontade é Enquadrar ele Tem um aqui também Que vocês já conhecem Que é do... Esse, cara Esse pôster É um dos pôsters Mais clássicos Que existe aí, cara Muitas Game Rooms Muitos quartos gamers Cantos gamers Como queiram chamar Tem esse pôster aqui Sabe de que eu tô falando Alguém tá falando agora Ah, meu pôster Olha aí Isso aqui, cara É Los Santos Né De GTA 5, cara Como é difícil Mostrar um pôster, cara Grande assim Fazendo um vlog E tem um Que é o meu showdown, cara Só que, velho Esse pôster Que eu vou mostrar pra vocês Aqui Ele não Ele não se encaixa Legal, assim Pra te botar Na parede Porque ele Ele é aqueles pôster De cenas de games Sacou? Tipo uma cena de uma cutscene No caso Que é o caso Que eu vou mostrar pra vocês Que é um dos mais lindos Que eu tenho, cara Eu comprei a revista Inclusive fiz um vlog Só por causa desse pôster Olha esse Inclusive naquele vlog Ele não deu pra mostrar Direitinho pra vocês Olha que coisa mais foda A Ellie Depois de ter assassinado Uma galera E o ombro aí Do Joel E temos aqui também, ó Esse daqui, ó Esse é Dead Stranding Que é um jogo do Do Hideo Kojima, né Que ele tá fazendo Esse jogo A galera tá esperando muito Inclusive esse jogo Ele não vai sair aí Pro Playstation 5 Ou um Playstation 4 Super foda Pro X Everybody, né Não Ele diz que vai sair Pro Playstation 4 Dentro dos próximos anos, né Imagina Você Três anos esperando Pro esse game aí Mais ou menos Isso Ok Curitada No mais era isso, né Eu queria só bater esse papo Com vocês aí De como vai ser o formato Da casa do Ellie A partir de hoje No quesito conteúdo Vai ser vlog E gameplays aleatórias Ok E também aproveitei Pra mostrar pra vocês aqui Como é que eu uso Pra decorar aqui A minha game room Com muito poster Muita Prateleira Muita Muito brinquedo Action figures Coisas desse tipo aí Um dia eu mostro pra vocês Como é que tá as coisas aqui Eu só não mostro Porque eu não tenho Uma câmera apropriada Pra mostrar Então não vale nem a pena Ok Curitada Vamos encerrar o vídeo por aqui Se você gostou Não esqueça Achar aquele like Não é inscrito Se inscreve aí Pra receber todas as atualizações Do canal Ok Gostou mais ou menos Favorite o vídeo Porque isso ajuda muito Na divulgação do mesmo Fica até no canal E até a próxima Falou